Está precisando de um PC fora? É na Estúdio PC, meu irmão. Os melhores preços e melhor atendimento. Link na descrição. Foguinho e suas gambiarra. Ah, mano, tem que pegar tarde, velho. Economizar gasolina, tacar gasolina até aqui. Uuuuh! Quase que eu ralei a testa. Tem, tem, tem. No começo foi difícil, só tinha um notebook. Fogo, força e fé e muita atitude. E aí, pessoal, beleza? DG Gameplays aqui pra mais um vídeo. E sejam bem-vindos aqui ao quarto vídeo da nossa série de RPG aqui no Samp. Tamo aqui com a rapaziada aqui. Galera, o vídeo de hoje a gente vai comprar a casa porque eu perdi a minha casa. Lembrando, o Foguinho tá participando do vídeo. Dá um salve aí, Foguinho. E aí, galera, beleza? O canal do Foguinho, galera, vai estar na descrição. Dá uma passada lá, dá uma conferida também. Bom, galera, o vídeo de hoje a gente vai estar indo lá comprar o barraco na favela. É isso mesmo, Foguinho? Na favela? A fila na beira da estrada, mano. Meu Deus do céu. Olha a nossa fila aqui, velho. Aqui, DG. Olha onde é que é, mano. Tá chegando já? É aqui, mano. Meu Deus do céu. Bom, galera, é o seguinte. É isso aqui, ó. Pera aí. É o seguinte, galera. Eu acabei perdendo a minha casa, é isso mesmo. Eu perdi a minha casa, não paguei os impostos, não paguei o meu carro. Então, o banco tomou tudo, mano. Tá tudo tomado. Tô descalço, galera. Tô descalço. Eu dei uma reformada aqui no meu guarda-roupa, mano. Tô com estilo novo aí. Vou comprar essa casa aqui na favela aqui porque eu tô meio quebrado, mano. Qual que é a casa, DG? Qual a casa? Essa aqui, ó. Tá em verde aqui, ó. Essa aqui tá em verde aqui. Essa aqui, ó. Aqui, ó, DG. Tá escrito aqui, ó. Barra. Tá em cima aqui, ó. Tá vendo? Dá barra comprar casa. Eita, mas já esqueci da barra, ó. Esperto. Ah, moleque. Já comprei o barraco, tio. Já comprei o barraco, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro, né? Depois a gente vai dar uma... Tem como dar uma reformada, Fuguinho, por dentro? Eu acho que tem. Pera aí, eu acho que não pode deixar a galera entrar. Tranca a tua casa, senão todo mundo vai bugar dentro da casa. Não, não. Vou sair já. Vou sair. Tá. Ô, DG. Assim, tu não tem veículo ainda, né, mano? Não tem, cara. Assim, tem uma surpresa aqui pra ti, mano. Não sei que tu vai gostar muito, mas é um carro bem da hora aqui, ó. É, mano, já quebra o gai, mano. Já dá pra ir na cidade, já. É ou não é? É, mano. Já dá pra ir, velho. Buscar um pão, um pão na padrinha. Da hora, hein, mano? Dá pra rebocar uns carros aqui, ó, mano. É, fazer uns bicos, mano. Fazer uns bicos, cobrar aí os reboques. É ou não é? Tá certo, mano. A gente vai trampar hoje, Fuguinho. Precisando trabalhar, hein, mano. Então, bora entrar no carro aí. O que tu acha nós ir naquela lancheria, né? Demorou, Fuguinho. Vamos colar lá, vamos trampar. A gente tá... Ai, credo, mano. Mano, na moral, mano, tem um E.T. em cima do carro, mano. Na moral. Não, mano. Eu não tô sonhando, não, mano. Sério mesmo, mano. Tá com esse kit E.T.? É sério, mano. Puta que farinha, mano. Que bicho feio, hein? Eu vou sonhar com essa desgrava à noite. Caralho, mano. Mano, na moral, você vai ver no vídeo, tem um E.T. em cima do carro, mano. É sério. Esses caras sentados ali, mano. Não, mano. Esses caras é foda. Vamos lá, vamos mandar um salve pros caras? Um salve aí pro dois. É o dois? Isso mesmo, um salve pro dois. Um salve pro Fuguinho. Um salve pro Leonardo. Alking dead. O que que tá escrito aí? Um salve pro... Unted. Como? Unted? Unted. Unted. E outro aí é... Bioplay, como que é? Biscoito Play, eu acho que é. Biscoito Play. Tá mandando um salve pra rapaziada aí. E os caras tentando trampar com nós, Fuguinho. Ô, louco, mano. Tamo fazendo aqui uma... Uma fuga, parece que tá com a velocidade que nós tá indo. Né? A milhão, tio. A milhão é destino ao trampo, mano. Esse aqui gosta de trabalhar, hein, mano? Quando eu ia trabalhar, eu ia trabalhar bem devagarzinho. Que é pra escola, né, mano? O cara tenta chegar atrasado. Pra professor mandar embora? É, mano. Entrar no segundo período. Já fiz muito isso, hein? Chegar atrasado na escola pra ser mandado embora. Quem já fez isso, galera, comentem também. Eu já fiz muito disso. Ô, louco, meu. Capotamos, senhor. Mano, nem deu pra pegar a placa, mano. É a velocidade que o cara veio. É aqui pra baixo, olha já, a lancheria. Lanchonete, né? Tanto faz. É lanchonete, lancheria, é. A gente vai entregar uns lanches, Fuguinho? O que que rola lá? O que que a gente vai fazer? A gente vai... Tu vai ser contratado, não tô precisando de funcionário. A gente vai até a outra cidade, buscar uma lote, né? Um negócio que tem que entregar aqui. E daí a gente ganha um valorzinho ali, bom. Ah, saquei. Bom, galera, lembrando, esse é o quarto episódio. Vou até deixar uma playlist aí com os outros episódios. Você querer dar uma conferida. Dá uma conferida que vale muito a pena. A série tá muito legal. O Fuguinho também faz uma série de RPG no canal dele. Então dá uma conferida que vai valer muito a pena, né? Chegamos no trampo aqui, rapazer. Opa, não quer sair do carro, mano? Eu não quero sair do carro. Sai do carro, satanás. É isso aí, obrigado. Obrigado de nada. Bora entrar aqui, só tomar uma coisinha aqui. Demorou. Você que é o dono do bagulho aí, né? É, eu sou o dono, mano. Mas é o bichão mesmo, hein, Fuguinho? Tu quer tomar o que, DG? Quer tomar um uísque? É um uísque, mano. Um bagulhozinho da hora, hein? Dá barra cardápio. Barra cardápio? Aham. É assim, ó. Aí, DG faltou aula de português. É sério, mano? Eu nem tento escrever, porque eu nunca... Coisa que eu nunca utilizei, mano. Pra escrever, sério mesmo. Passa logo a comida, velho. Passa logo a comida. Comida? Comida ou bebida? Ah, bebida, cuzão. É, bebida, mano. Ô, louco, mano. Um copinho de uísque, vinte e quanto? Cerveja, mano. Que é a cerveja, mano. Mano, eu vou de uísque, mano. Eu tomei um uísque aqui só pra esquentar o sangue mesmo, porque hoje a correria vai ser nata, mano. Vamos que vamos. Ó, os homens chegam aí. Ô, louco, mano. Os homens... Tá cheio de gente, mano. Os homens aqui andam de golzinho quadrado. Na moral, hein. Que é hardcore, galera. Lembrando, galera. Se você já tá gostando do vídeo, já deixa aquele like. Se você não for inscrito, já inscreva-se aí, porque tem muito conteúdo foda por vir aí, né, velho? Vamos que vamos trabalhar. Ô, Foguinho. Eu vou ter que ir de carona, mano? É, mano. Como tu não tem carro... Quer comprar um carro, DG? Quer comprar uma moto? Acho que eu vou comprar uma motinha. Vou comprar uma motinha. Passa lá, vou comprar uma motinha, mano. Bora comprar uma motinha, tá? Comprar uma moto de noite a gente vai comprar uma moto. Tem só aqui no GTA que acontece isso, mano. A agência é 24 horas, mano. A agência é 24 horas. Ia ser uma beleza se tivesse isso no Brasil, né, velho? Ah, porque... Não, ninguém vai comprar um carro de noite, eu acho. Ah, sei lá. Ah, é, eu acho que é difícil, mano. Né, mano? Eu acho massa alugar um carro de noite. É, pior, hein? Alugar logo uma Lamborghini. Ferrari, pá. Dá um rolêzinho, né, mano? Chega nas baladinhas lá de Ferrari. Estentando, pá. A agência é o carro também. O cara chega na frente da balada de Ferrari, mano. Né, velho? As meninas chegam a pular, mano. Bicho agarana. É tudo bicho agarana. Ei, caralho. Bom, galera, chegamos aqui na agência. Vou estar comprando aqui minha Lamborghini, né, cara? Eu não lembro mais os comandos, tá, Foguinho? É barra... Acho que chega ali perto. É barra agência. Eu já esqueci do barra agência. Comprar logo esse Rornetão. Rornetão? Então, bora. Ah, vou comprar o Rornetão mesmo. Vai de Rornetaira. 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 11 mil reais, hein, mano? Vem pra ser assim da vida real, hein, Rornetão aí. Deixa eu pegar uma moda da hora aqui, velho. Vixe, mano, ó. Três estrelas aqui em mim. Ah, mano. Acho que não tem carteira, mano. Isso é o problema. Cinco estrelas. Ah, mano. Ai, credo, mano. Tem um bicho aqui mó feio na minha garupa, mano. Na moral. Ah, vamos assim mesmo, vamos. Não tem como. Pera aí, deixa eu pegar a moto. Tem sim, tem sim. Dá pra dar de boa. Na moral, mano. Tem um bicho aqui na minha... Ô, mano. Se morar, tem um bichão aqui na minha garupeira, mano. Ô, aquele ET? É, mano. Você pode descer, mano. Troca de skin. Como assim? Ai, comprei minha moto, mano. Diz assim, ô, mano, desce aí, velho. Mano, não dá não, mano. O cara vai entender, mano. Ele vai ver o vídeo. Tenho certeza que ele vai entender que... Não vai dar, né, mano? Vamos aí, foguinho. Bora lá, mano. Mano, vai lá. Faz a frente. Vai pra São Ferro, velho. Aqui vai pra São Ferro. Amorou. Ó a minha motinha aqui, DG. Qual moto aí pra ti? Ixi, mano. Pra mim tá um... Rornetão. Acho que é um Rornete. Ah, moleque. É, Rornetão. Não é pra tu aí. Ah, pra mim tá normal do jogo, mano. Coloquei mod não aqui. Esqueci essa moto. Carai, você passou aqui que nem um jato, hein, mano. Por cima das luvas, hein, cachorro. Ó, no grau. Aqui também não é só vim pinar, parça. Ai, 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 ai. Vai colocar aí pro chão. Passa pelo mato, DG. Passa pelo mato aqui. Aqui é piloto de fuga, mano. É o foguinho, mano. É pelo mato aqui, velho. Passa onde é que eu quebrei aqui a cerca já. Ah, a cerca já arrumou? Já? Já. Quebrei um baita vando. Carai, mano. Teve um cara que jogou longe aqui, mano. Na moral, tu cabaço aqui no piloto. Tô esperando tu aqui, ó. Sobe aí. Carai, a ganha inteira, mano. Bora aí. Bora fazer a frente aqui, mano. A gente vai pular aqui no lugar de risco, mano. A gente vai cair em cima do aeroporto. Nossa. Tem que cuidar, mano. Não cair na água. Tinha um molequinho me espetar. O que você tá arrumando, foguinho? Não, pera aí. Eu peguei caminho errado. Eu caí. Ah, tá, mano. Porque eu falei, carai, mano. Não descara, vai, mano. Eu vou ter que tirar a carteira mesmo, foguinho. Vai pior que tem aqui, né, mano. Vou tirar a carteira, então. Ah, então é isso. No próximo episódio eu vou estar comprando um carro e vou tirar a minha carteira, porque eu tô andando sem carteira, velho. Só vem o porta-mala voando, o carro voando pro lado, o moto pro outro. Todo mundo se batendo, mano. Imagina isso aqui na vida errar, ó. Ninguém ia sair vivo, mano. Ninguém, cara. Bora entrar aqui no túnel, DG. Agora, aqui, ó. Tu pega a velocidade máxima. Se gruda aqui. Cuida pra ninguém te bater. A gente vai rampar em cima aqui. Vai reto. Ficar em cima das garagens dos aviões. Foguinho e suas gambiarra. Ah, mano. Tem que pegar a tarde, velho. Economizar gasolina. Tá caro a gasolina até aqui. Uh! Quase que eu ralei a testa. Ah, moleque. Aí, mais outro pulo aqui, ó, DG. Volta aqui. Onde é que tá o DG indo? Aqui, ó. Na frente. Ai, mano. Você grudou na garagem. Fui fazer a volta. Fui fazer a volta andando pra lá, tá ligado? Vamos aí. Vamos aí. Eu fui olhar o DG de fundo. O que ele vai fazer lá, mano? Tá fechado. Vai pra onde, mano? Aqui, ó. Sobe isso aqui, ó. Sobe o viaduto e pula aqui na esquerda, ó. Pula até carro, vai, mano. Você é louco, mano. Aqui o bagulho é louco mesmo, hein, tio? O bagulho aqui é hardcore, mano. Ô, louco, Foguinho. Desse jeito as meninas não aguentam. No grau mesmo? É no grau, velho. Tem que acelerar aqui. Bom, tudo me jaguaraná. Agora é só seguir reto esses carros aqui. Tá vindo aí, DG? Tá vindo sim. Tô vindo mesmo. Esperar, tô aqui. Minha moto tá freada. Aí, DG, pega aqui direito, ó. DG, aqui, ó. Bem nesse local aqui, ó. O que? Aí, tu chega bem aqui em cima, né, gente? Você anda sem essa malinha aqui, né? Desce da moto, dá o barra carregar. Ô, Foguinho, o que a gente vai buscar mesmo? A gente foi... A gente foi buscar produto pra empresa. Que a empresa precisa de alguma coisa. A gente veio buscar aqui. Que é um central de carregamento pra qualquer empresa. Ah, entendi, então. Ó, o DG tá certinho, hein? Que a nossa empresa ali é minha de lancheria. Tu vem buscar produto de lancheria, essas coisas. Ah, entendeu. Então, as empresas carregam ali, mano. Pode ter três funcionários em cada empresa. Pode crer, parça. Então, tô trabalhando pra você, então. É, mano. Tá trampando aí, velho. Caralho, hein, cachorro. Desse jeito assim, eu não aguento. Bom, galera. No próximo episódio, eu vou estar tirando a carta. Segunda vez que eu tô falando isso. Mas eu vou estar tirando a CNH. Vai cortar caminho de novo, Foguinho? Não, né? Não, não dá pra subir ali, mano. Ah, tá. Você é o bichão? Ah, mano. Passar pela água, velho. Né? Tinha um molequinho que me seguiu, DG. Ele não viu que eu ia pular, mano. Falei eu que ia dentro da água, mano. Eu até pena. Fiquei esperando ele subir ali. Não. DG vai pegar o túnel aqui de novo. Beleza. Golzinho na polícia aqui, mano. Golzinho na polícia. Nossa, que beleza, hein? Nossa, senhora. Ah, tem que subir empinando aqui, ó, DG. Alô, que embolou tudo embaixo? Ah, o cara do Golzinho. Ah, tô esperando vocês aqui. Pegar a esquerda. Parece que você balou o Santos de novo. É, vamos descer pra empresa lá. Vamos voltar pra lá e descarregar lá. Já era. É. O trampo foi bem suave hoje, galera. Nada de puxado. Foi só diversão, mano. Vixe, passei no... Só bolé e zoeira, né? Mano, passei no radar aqui a 160... 160, 170... Não, 165 por hora, velho. Cê é louco, cachorro. Qual eu, mano? Também levei multa. Ah, cadê o senhor, Foguinho? Peraí, eu tô... Eu caí sem querer aqui na ponta. Ah, tá. Vai reto aí. Fui muito rápido. Ó. Tem quanta de gasolina ainda, DG? Tem quanta de gasolina ainda. Bora abastecer aqui? Bora abastecer aqui? Demorou. Bora chegar aqui no posto, ó. Não sei se não, deixa ele encher, eu acho que é. Abastecer, barra abastecer? É, abastecer. Gasolina... É, gasolina? Ah, vou colocar diesel, mano. Não tá doido? Vou botar gás aqui na moto. Colocar logo uns... Uns 20 de conta. Coloquei 20 de conta também, tio. Crise, mano. É. Tá hora que não tem ninguém ali pra atender, mano. Dá pra roubar a gasolina de boa, não precisa nem pagar. Né, velho. Só chegar ali, abastecer e tchau. É. Tem nem frentista ali, mano. Tô preguiçoso. Também, ó, o horário, né, mano? Ah, Foguinho, vacilão. Focê, né? Não, tô com o cara lá embaixo. Eu tô bem aqui em cima, mano. Essa moto é muito rápida. Chamei o doente aqui querendo derrubar, inferno. Cara, aqui o cara... Coitado do moleque trabalhando, mano. Pararam no meio da rua. O DG pegou o caminho errado. Não, velho. Tá subindo aqui, né? Sei lá, não acho que eu tô indo. Tá indo. Cadê eu fechar ali, DG? Olha o DG. Foi lá na chonete, né? Foi lá na chonete, né? Onde que é? Não, não. De rua. É que eu peguei o caminho mais rápido, mano. Fez uma curva. Mas tá por aqui também. Agora é só reto aqui. Foguinho, essa moto só tá roubando. Mas a minha moto é melhor, mano. Aqui é uma hornyte, velho. Ah, a minha também é uma hornyte. Seu prego. Rolou. Ah, a minha moto aqui é modificada, mano. Ah, sei. Você chega aqui, ó. Deixa em cima da maleta aqui. Dá um barra desse. Carregar. Deu certíssimo, galera. A gente ganhou 1.200 reais. Mas no próximo episódio eu vou estar te fazendo a minha CNH porque eu vou estar precisando. Mano, um salve pra rapaziada que tá todo mundo no vídeo aí. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado ao Foguinho aí que tá dando essa força pra gente. Então é isso aí, galera. O link do Foguinho vai estar na descrição. Foguinho, você quer falar alguma coisa? Eu vou falar que o IP do server mudou, DG. Mudou? O pessoal tá tentando entrar, mudou. Galera, o IP do server vai estar na descrição. Pra quem tá tentando entrar e não tá conseguindo, vai ter um novo IP aí. Vai dar pra vocês entrarem de boa. Só isso, Foguinho. Você vai querer falar? É isso mesmo, DG. Tamo junto, mano. É isso aí, então, galera. Se você não gostou, comente se você não gostou que eu pretendo tá melhorando. Vai ser bem difícil agradar a todos, né? Mas a gente tenta. Deixa aquele like. Tamo junto até o final. Falou, e até hoje. Tem, tem, tem. No começo foi difícil, só tinha um notebook, foco, força e fé. E muita atitude, um microfone velho pra dar aqueles hacks. E muita paciência pra aguentar a zoação de moleque. Eles zoavam, só sabia dar risada. Falava com meus trampos, só rendia palhaçada. Hoje eles vêm de chat, me elogiar, falar que é meu filho.